É, 10 anos, corrida, 922, já vem que dá daventos pegas. Vamos ver quem larga a americana. Com o Jarinu, americana, Pedro Henrique da Silva, Jarinu com o Mar de Baxon. E ainda é, tudo bem na terceira... Passos de calda com o Marcos Cassiano na terceira colocação. Calma que é assim, meu irmão da mãe, calma, calma. Vamos ver, vem primeiro para a americana, Pedro Henrique da Silva, Mar de Baxon. O Cassiano vem na terceira, na quarta, vem a Sorocaba. Na quinta já chega São José, mas vem primeiro, subiu, desceu a americana. Vence a americana, Pedro da Silva.